Toda lascívia, desejo mal, desejo por qualquer coisa que não glorifica Deus, é um hábito depravado que continuamente inclina o coração para o mal. Em Gênesis 6.5, temos uma descrição de um coração no qual o pecado não foi mortificado. Era continuamente mal todo o designo do seu coração. Em todo homem não convertido, há um coração que não foi mortificado e que está cheio de uma variedade de desejos ímpios e cada um desses desejos está continuamente clamando por satisfação. Concentrar-nos emos apenas na mortificação de um desses desejos. Este desejo, pense no pecado que mais lhe atrai. É uma disposição forte, habitual e profundamente enraizada que inclina a vontade e os sentimentos para certo pecado em particular. Uma das grandes evidências de tal desejo mal é a tendência para se pensar nas diversas maneiras de gratificá-lo, como está em Romanos 13.14. Este hábito pecaminoso, ou seja, a lacívia ou desejo mal, opera violentamente. Fazem guerra contra a alma, diz 1 Pedro 2.11. E buscam tornar a pessoa um prisioneiro da lei do pecado. Romanos 7.23. Ora, a primeira coisa que a mortificação efetua é o enfraquecimento desse desejo mal, de modo que se torna cada vez menos violento nos seus esforços para provocar e seduzir a pecar, como está em Tiago 1, 14 e 15. A esta altura, é preciso que se faça uma advertência. Todos os desejos maus têm o poder de seduzir e provocar alguém a pecar. Porém, parece que não têm, todos eles, o mesmo poder. Há pelo menos duas razões pelas quais alguns desejos maus parecem ser muito mais fortes do que outros. A. Um desejo mal pode ser mais forte do que outros na mesma pessoa e também mais forte do que o desejo numa outra pessoa. Há muitas maneiras pelas quais este poder e vida extras são dados, mas especialmente isso ocorre por meio da tentação. B. A ação violenta de alguns desejos maus é mais óbvia do que a de outros. Paulo sublinha uma diferença entre impureza e todos os outros pecados. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Isso significa que pecados dessa natureza são mais facilmente discerníveis do que outros. Contudo, uma pessoa com um amor desordenado pelo mundo pode estar debaixo do poder desse desejo mal, embora esse poder não seja tão óbvio, tanto quanto outro homem que é cativado por um desejo mal ou por uma imoralidade sexual. A primeira coisa, então, que a mortificação efetua é um enfraquecimento gradual dos atos violentos do desejo mal, de modo que seu poder para impelir, despertar, perturbar e deixar a alma perplexa seja diminuído. Isso é chamado de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Esta linguagem é muito gráfica, como se pode ver na seguinte ilustração. Pense num homem pregado numa cruz. A princípio, o homem se esforçará, lutará e clamará com grande intensidade e poder. Depois de certo tempo, à medida em que vai perdendo sangue, seus esforços se tornam fracos e seus gritos baixos e roucos. Da mesma maneira, quando o homem se propõe a cumprir seu dever de mortificar o pecado, pelo poder da graça que opera nele tanto o querer quanto o efetuar, há uma luta violenta. Todavia, à medida em que a força e a energia do desejo mal se esvai, seus esforços e gritos diminuem. A mortificação radical e inicial do pecado é descrita em Romanos capítulo 6, especialmente no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para qual propósito? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Sem essa mortificação inicial e radical, realizada mediante união com Jesus Cristo, como descrita em Romanos capítulo 6, uma pessoa não pode fazer progresso na mortificação de um único desejo mal. Uma pessoa pode dar pauladas no mau fruto de uma árvore má até ficar esgotada. Porém, enquanto a raiz permanecer forte e vigorosa, nenhum grau de espancamento impedirá que a raiz produza mais frutos maus. Esta é a tolice que muitas pessoas praticam quando se dispõem com todo fervor a quebrar o poder de qualquer pecado em particular, sem realmente atacar e ferir a raiz do pecado, como acontece quando um cristão é unido a Cristo. Sem isso, a mente é capturada e fica intoxicada pelo desejo mal. A bebida afeta o entendimento do homem. A tentação afeta o entendimento da mesma maneira. O Deus deste mundo cega as mentes daqueles que não creem no Evangelho para que não vejam a glória de Cristo. De um modo muito semelhante, cada tentação tira a clareza do entendimento e do juízo. A tentação exerce seu poder de muitas maneiras. Entretanto, consideraremos apenas três daquelas, aquelas que são as mais comuns. A tentação pode dominar a imaginação e os pensamentos de tal maneira que a pessoa não pode pensar em outra coisa. Se uma pessoa é tentada, existem várias considerações que lhe poderiam trazer alívio. Porém, a tentação é tão forte que domina sua mente e sua imaginação. Ela é incapaz de se concentrar nas coisas que a libertaria. É como uma pessoa dominada por um problema. A tentação pode usar os desejos e as emoções de um homem para turvar sua mente, impedindo-o de pensar claramente. Sempre que uma pessoa permite que seus desejos e suas emoções controlem o seu entendimento, ela deixará de pensar com clareza. Muitas vezes, a tentação cativará de tal maneira seus desejos e suas emoções que ela não mais será capaz de controlar sua razão. Antes de um homem entrar numa tentação em particular, é possível perceber que certo curso de ação está errado. No entanto, quando a tentação chega e atua nos seus desejos e nas suas emoções, ele já não mais pensa claramente. Logo, estará pensando em maneiras de justificar ou desculpar suas ações pecaminosas. C. A tentação inflamará os desejos maus do coração de um homem, de maneira tal que eles controlarão sua mente. Desejos pecaminosos são como fogo. A tentação é o combustível que o incendiará de modo que fuja ao seu controle. A razão humana, frequentemente, o persuadirá a refrear os seus desejos pecaminosos, lembrando-o das consequências do que ele quer fazer. Se o fogo da tentação agir nos desejos pecaminosos, a razão não mais terá a capacidade de se precaver contra eles. Ninguém conhece a violência e o poder do desejo pecaminoso até que esse desejo se defronte com uma tentação adequada para ele. Até mesmo os melhores homens ficarão surpresos e assombrados com o poder de um desejo pecaminoso quando se depara com uma tentação adequada. Pense tão somente como o medo de Pedro o levou tão depressa a negar o seu Senhor. Você ousaria se considerar mais forte que ele quando enfrenta um inimigo tão poderoso? Tome todo cuidado com o poder que a tentação tem de obscurecer a nossa mente. Tome todo cuidado com o poder de um desejo.